Hoje eu vou ensinar um panetone caseiro, profissional Para comer na noite de Natal, presentear ou vender Eu vou dar várias dicas durante o vídeo Para pegar todas as dicas e fazer um panetone perfeito A primeira coisa que vamos fazer é uma esponjinha com fermento Por que fazer essa esponjinha com fermento? Como vai de certa forma uma grande quantidade de açúcar no panetone Você tem que fazer a esponjinha para o fermento aguentar Coloque 1 tigela, meia xícara de chá de água morninha A água tem que estar levemente morna, você coloca seu dedo e aguenta ficar tranquilamente E a farinha de trigo eu separei 1 xícara de chá Mas eu gosto de fazer assim, coloco um pouquinho da farinha de trigo Coloque uma leve misturadinha E logo em seguida acrescente o fermento Aqui tem 10g, aquele sachêzinho, 1 colher de sopa Coloque o fermento e misture E depois coloque o restante da farinha de trigo aos poucos Vai colocando e misturando Já vou te dar mais uma dica maravilhosa enquanto eu preparo aqui Para o seu panetone ficar ainda mais gostoso Aqui eu separei as uvas passas Coloque uma tigela E acrescente umas 3 colheres de sopa de caldo de laranja Para hidratar nas uvas passas E aqui você vai deixar hidratando por uns 30 a 1 hora Só reservar aqui no cantinho Dá mais uma misturadinha aqui Coloque mais um pouco de trigo Coloca logo o trigo todo 1 xícara Se você gosta de dicas de vídeo bem explicado Clica aí no gostei porque eu tenho certeza que você vai gostar desse Ficou assim bem pegajoso Ó Aqui agora você vai cobrir com um paninho E vai deixar fermentando por 20 minutos Acabou de passar 20 minutinhos Gente olha como tá nossa esponja Que maravilha E fica realmente parecido com a esponja Inclusive se você pegar um pedaço aqui Colocar em um copo com água vai boiar Aqui agora em uma tigela Você vai colocar a farinha de trigo Aqui tem 3 xícaras de chá de farinha de trigo Para a esponja utilizei 1 xícara 120g E aqui são 3 Que deu 360g O total 480g de farinha de trigo para essa receita Até então Mas caso necessário você pode colocar mais um pouquinho Colocou a farinha de trigo Aí vem com 5 gemas Ah Nando Por que 5 gemas? Gordura Vai dar maciez ao nosso panetone Vai deixar ele mais úmido e mais gostoso por dentro E aqui também você vai colocar leite em pó 2 colheres de sopa de leite em pó Nando Por que o leite em pó? A mesma coisa O leite em pó é gordura E também vai ajudar a dar maciez ao nosso panetone Aqui ó O açúcar 100g 1 xícara de chá de açúcar E como eu falei para vocês é muito açúcar Porque se você for fazer um pão em sua casa Você vai utilizar 1 colher ou 2 colheres Aqui como são 100g Vamos precisar da esponja Aqui agora você vai vir e vai dar uma leve misturadinha Ó A princípio com a espátula mesmo Aqui agora você vai fazer o que? Aqui vai colocar 120ml de caldo de laranja Já vou te dar uma dica Antes de você tirar o caldo da laranja Você já separa 1 colher de sopa de raspa E se possível aí na sua casa Utilize a laranja Bahia Porque ela é mais saborosa e mais aromática E a casquinha dela você vai ver Quando você estiver raspando Já vai ter um corante natural Que vai deixar o nosso panetone levemente amarelinho por dentro Aqui você vai colocar também 1 colher de sopa de essência de panetone Gente, aqui eu já fiz várias receitas Vários testes E essa daqui vocês vão ver Vai dar certo aí na sua casa Você vai vender e vai ser sucesso E eu vou te dar uma dica Caso você vá fazer para vender Caso você queira fazer de uma forma mais profissional E você vai utilizar isso aqui Preparo para panetone da Mix A marca que eu comprei É como se fosse um emulsificante de panetone Dá para você fazer pão Rosca natalina Dá para você utilizar aí na sua casa Em várias receitas Ó 2 colheres de sopa Você vai colocar aqui dentro Só vou pegar uma colherzinha Para raspar aqui a colher Aqui agora você vai misturar tudo Para depois colocar a manteiga ou margarina Aqui você a princípio pode misturar com espátula mesmo Tá bom? E se você estiver gostando das dicas Não esquece de se inscrever aqui no canal Ative o sininho para você não perder as próximas notificações E aqui no Natal vamos ter várias receitas natalinas Para você fazer aí na sua casa Uma ceia completa É imperdível Se inscreve aí para você não perder Aqui ó Deu essa misturadinha Agora você vai acrescentar a esponja Olha como ela está Olha como ela está Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês Quase esquecendo Esse preparo de panetone Ele dá maciez Faz aquela fibra do panetone E também dá umidade A nossa receita, tá bom? Então se possível Se você for fazer para vender Compre que você vai amar E se você quiser também Você pode colocar melhorador de massa Ou então antimofo nessa receita, tá bom? Mas aí é só se você for fazer para vender Se você for fazer um caseirão mesmo Para comer aí na sua casa Na noite de Natal Você não precisa utilizar não Se você não quiser Aqui ó Raspou bastante aqui a tigelinha Você vem e mistura bem aqui novamente Antes de colocar a manteiga Aqui ó Deu uma misturadinha Você vê que a massa ainda está seca Aqui agora você vai colocar manteiga ou margarina Já vou te dar mais uma outra dica Que é cheia de dica ó Quando você for comprar manteiga, margarina Para fazer panetone, pão, bolo Dê preferência a uma margarina 80% lipídio e 80% gordura Que tem escrito na embalagem Caso você vá utilizar manteiga mesmo na receita Você utiliza sem sal Porque a manteiga com sal tem um sabor muito forte Tá bom? Muito marcante E agora você vai misturar novamente E eu vou mostrar para vocês o ponto da massa E você já separa aí na sua casa também Um pouco a mais de caldo de laranja Para caso você precise ajustar o ponto, tá bom? A mesma coisa farinha de trigo Separa também um pouco mais de farinha de trigo Caso precise ajustar o ponto da massa E você vai misturar bem Aqui no meu caso, eu já sei que vou precisar de mais de líquido Eu venho com o caldinho da laranja E coloco só um pouquinho E misturo Porque essa massa de panetone É uma massa bem pegajosa mesmo Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês Você vê que a massa fica bem pegajosa Como eu falei para vocês É assim mesmo a massa do panetone Aqui agora vamos sovar a massa Aí você tem duas opções Ou você sova em uma batedeira planetária Ou então você vai sovar na mão Se você for sovar na mão Você vai sovar em duas partes Assim como também na batedeira planetária A primeira parte sovando na batedeira planetária Você vai sovar por 4 minutinhos Passou os 4 minutinhos Você acrescenta o sal Tá bom? E se você for sovar na mão Você vai sovar por 5 minutos Passou os 5 minutos Você coloca meia colher de chá de sal Eu vou mostrar para vocês aqui Na hora que for acrescentar o sal Lembre que quando você for sovar em uma batedeira A planetária tem esse ganchinho Tá bom? Que agora eu vou sovar Como eu falei para vocês Por 4 minutos Passou exatamente 4 minutinhos Você vê que a massa ganhou bastante elasticidade Aí nesse momento Ó Meia colher de chá de sal Ah, Nando O panetone vai ficar salgado? Não O sal vai ser para realçar o sabor dele E ele ficar mais gostoso Se você estiver fazendo na mão Sovando na mão Você sova por 5 minutos E depois acrescenta o sal Na batedeira 4 minutos Aqui agora você vai voltar A sovar a massa Por mais 4 minutos Na batedeira Ou mais 5 minutos Na mão Acabou de dar um ponto na massa Que coisa mais linda E aqui ela já tá num ponto de véu Vou mostrar para vocês Se você pega a massa E vai abrindo Fica quase transparente Esse é o ponto de véu Você vai ter que sovar na mão Até chegar nesse ponto Mas como eu falei para vocês 10 minutos já é o suficiente Sovando na mão Aqui agora Para dar o ponto exato Da massa E para colocar a raspa de laranja Eu vou colocar essa massa na bancada Que eu acho bem mais tranquilo De dar o ponto Bem mais fácil Lembra que depois Acrescentei mais um pouco De caldo de laranja Para dar o ponto Eu usei exatamente 4 colheres de sopa 1 quarto de xícara de chá Tá bom? É bem pouquinho mesmo Aqui agora Você vai colocar um pouco De trigo na bancada Eu acabei separando 2 colheres de sopa Mas os ingredientes O modo de preparo Você encontra tudo Na descrição do vídeo Na verdade O modo de preparo Escrito Você encontra lá no site E os ingredientes Na descrição Coloque essa massa linda e maravilhosa Aqui na bancada Olha Não se preocupe Porque você não vai precisar Colocar muita farinha de trigo Não Porque a massa tem que ficar Bem grudenta mesmo E aqui agora Nesse momento Depois de você sovar a massa Você vem com a raspa de laranja 1 colher de sopa E coloca Como eu falei para vocês Olha O corante natural da raspa de laranja Bahia Bem amarelinho Passar um pouco de trigo aqui na mão E eu gosto de sovar a massa De dar o ponto Utilizando uma espátula Que fica mais fácil Que agora você vai misturar Até a raspa de laranja ir para toda a massa Você não precisa sovar não É só dar essa misturadinha mesmo E você viu Que eu coloquei só um punhadinho De farinha de trigo Aqui praticamente já deu ponto Olha 1 colher de sopa Quando eu estou misturando a raspa Eu gosto de fazer isso Abra bem Porque as vezes fica concentrado só em um lugar Olha como é o ponto da massa Coisa mais linda Olha Agora que misturou bem Coloque uma tigela Cobre com um pano E deixe descansando por 25 minutos Pronto Enquanto a massa vai ficar aqui descansando Deixa eu mostrar pra vocês Eu peguei aquelas passas e coloquei aqui na peneira Para sair o excesso do caldinho Vou deixar aqui os 25 minutos também Que é o tempo da massa Aqui ó Passou exatamente 20 minutinhos Agora eu vou pesar a massa Para falar para vocês a quantidade que tem aqui Acabei de pesar aqui Deu exatamente 1,17g Aqui eu vou separar na metade Cada massa com aproximadamente 500g Eu vou falar uma coisa para vocês Aqui eu separei 100g de frutas cristalizadas E 100g de passas Num total 200 Cada bolinha de panetone eu vou separar 600g 500g de massa E 100g do recheio Frutas cristalizadas, passas ou gotinhas de chocolate Para no total ficar 600g Aqui eu já separei a massa Aqui nas passas eu vou colocar um pouco de trigo Só um pouquinho E fazer isso aqui ó Colocar até mais um pouquinho Meia colher de sopa E aqui agora eu vou pesar 50g de passas Como eu falei para vocês E 50g das frutinhas Aqui ó Na nossa primeira metade da massa Você vai meio que abrir assim E aqui você não precisa colocar mais farinha de trigo não Tá bom? Aqui ela já tá num ponto Aí você coloca as frutas cristalizadas Ou gotinhas de chocolate E as passas Gente essa parte vai ser um pouquinho chata A massa vai ficar se rasgando Vai ser chatinho mesmo de misturar Mas você vai ter que misturar aqui em toda a massa Qualquer coisa você vai misturando assim ó Com a espátula e com a mão Aí ó Que eu falei ó Sempre acontece isso É normal Ó O importante é misturar bem Misturar bem Misturar bem Agora você vem com a espátula E vai fazendo assim ó Como se estivesse dobrando a massa ó Tá vendo? Sempre colocando assim ó Pra dentro Como se estivesse fazendo uma trouxa Ó Pronto Fez isso Como eu falei pra vocês Que não vai acrescentar mais farinha de trigo Você molha as suas mãos em um pouquinho de água Pra ajudar a manusear a massa Aí aqui agora você vai virar ela ó Pronto Virou Você vai fazer isso Dá uma leve boleada E aqui antes de você colocar na forminha A gente já tá fermentando aqui ó Você vai fazer o que? Você vai deixar a massa aqui descansando por mais 5 minutinhos É coisa rápida Aqui ó Passou os 5 minutinhos Você molha a mão novamente E vai fazer a mesma coisa ó Vai vir novamente boleando E aqui agora é só colocar dentro da forma Ó Dá uma ajustadinha assim Aí você vai colocar as duas massas Aqui agora você vai ter que esperar essa massa crescer Fermentar Gente ela cresce bastante viu Ela tem que ficar no mesmo nível da forminha Aqui essa minha forminha é de 500 gramas Aí você deve tá se perguntando Ah Nando você colocou 600 no total Sim é porque eu gosto quando o panetone ele meio que fica estufadinho aqui em cima tá bom Mas se você quiser você pode colocar 400 gramas de massa E 100 gramas de recheio Que no caso seria as frutas cristalizadas mais passas Ou gotinhas de chocolate O importante é que o panetone chegue pelo menos aqui ó Na bordinha Cresça bastante E o tempo que ele vai ficar fermentando depende de vários fatores Panetone você não pode pegar tempo não Tem que ser o tempo dele Você tem que deixar ele lá crescendo Aí pronto E a depender do tempo aí na sua cidade Se tá muito quente ou muito frio Vai influenciar bastante Agora uma coisa que eu posso te dizer Uma dica pra ele crescer mais rápido É você colocar ele em um lugar bem quentinho aí na sua casa Aqui no meu caso vou colocar ele dentro do forno O forno desligado E vou tampar Pra assim também não ter corrente de ar E já comenta aí embaixo Você vai fazer esse panetone pra vender Ou é pra você dar de presente Pra você comer aí na sua casa Pra você comer no Natal Comenta aí tá bom Aqui o meu panetone ficou exatamente 4 horas fermentando É uma fermentação um pouquinho lenta Não é nem tão lenta viu Porque eu já vi panetone ficar até 28 horas fermentando Como eu falei pra vocês Você tem que dar o tempo do panetone Tem que deixar ele crescer por si só Que você vai ver que você vai ter um panetone maravilhoso aí na sua casa Algumas pessoas gostam de pegar uma gilete Fazer um X em cima do panetone E colocar uma manteiguinha Eu não gosto Caso você queira você faz O que eu gosto de fazer Uma gema em uma colher de sopa De água Dê uma leve batida E pincelo aqui ó Com delicadeza Muita delicadeza Aqui na parte de cima do panetone E aqui você vai levar ele ao forno Pré aquecido a 180 graus Por uns 40 minutinhos Ou até ele ficar bem douradinho aqui na parte de cima Eu já vou te dar uma outra dica ó Caso você tenha aí na sua casa Um termômetro desse aqui ó Quando ele estiver douradinho Passar uns 40 minutos Você espeta até o centro mais ou menos dele Se chegou a 90 graus 95 É porque já está assado Tá bom? Mas caso você não tenha um termômetro Não tem problema É só você esperar chegar uns 40 minutos E ele ficar douradinho na parte de cima E aqui eu já vou levar pro forno E volto pra mostrar pra vocês o resultado Não sai daí não Que tem mais dicas Acabei de tirar do forno No meu caso ficou 45 minutos Olha como eu falei pra vocês Bem douradinho E aqui eu acabei fazendo um corte Gente, eu não gosto Eu acho feio Assim fica bem mais bonito E aqui ele tá meio que afundando Porque eu esqueci que meu forno Ele é um pouco baixinho E acabou encostando no teto do forno Então você toma cuidado com isso Eu tive que tirar a grade E colocar ele na grade de baixo Tá bom? Aí na hora que eu tirei do forno Pra fazer isso Ele acabou dando uma leve murchadinha Aqui na parte de cima Mas nada que vai interferir no sabor E na maciez desse panetone E aqui ó Como ele é bem fofinho Se você apertar aqui ó Ele vai afundar Não faça isso Pegue assim ó Com um negocinho desse de pizza Ou então melhor Com um negocinho desse ó Uma espátula Gente ele é muito fofinho mesmo Viu? Deixa eu tentar pegar aqui Sem amassar ele Pronto Aqui agora você vai espetar Com um palito de churrasco Pra fazer ele esfriar De cabeça pra baixo Tá bom? Aí você espeta Nessa parte aqui de baixo Eu vou mostrar pra vocês Deixa eu só ajeitar aqui Que eu tô sozinho gravando Aqui ó Como eu falei Com um palitinho de churrasco E com cuidado Você espeta aqui embaixo ó Gente ele tá muito fofinho Olha pra isso Qualquer coisinha ele amassa Isso é bom E ao mesmo tempo É ruim Ó Pronto Aqui agora eu vou colocar isso Como suporte Só tomar cuidado aqui Pra não derrubar o outro E agora com cuidado Eu vou deixar ele esfriando assim ó De cabeça pra baixo Como eu falei pra vocês Aqui você deixa esfriando por umas 2 a 3 horas Ele é assim nessa posição E aqui eu vou fazer isso com o outro E já volto pra mostrar pra vocês A fofura desse panetone Mostra ele por dentro Já vou te dar uma dica Caso aí na sua casa tenha muita formiga Você pode colocar uma forma Ou uma assadeira Ou então dois pratinhos aqui embaixo E colocar um pouco de água tá bom? Pra assim a formiga não subir E aqui ó Coloquei um pouco de água embaixo Pra evitar que suba formigas E você fazendo o panetone esfriar dessa forma Não vai correr o risco dele meio que afundar Com essa parte daqui tá? Porque ele é muito fofinho Se você deixar ele esfriando Deixa eu pegar aqui Vou pegar dessa forma mesmo Se você deixar esfriando assim Essa parte aqui pode acabar afundando Família do Nando Comenta aí o que vocês acharam dessa maravilha E se vocês gostaram das dicas Podem fazer que vocês vão amar Você vai ver que tá tipo panetone profissional mesmo Parece que você tá comprando daquelas marcas famosas e caras Ele tá úmido por dentro Não tá aquele panetone ressecado Tá perfeito Não mudaria nada nessa receita Beijinho na pontinha do nariz Amo demais todos vocês E não esquece de compartilhar também essa receita E eu espero te encontrar aqui amanhã No nosso próximo episódio Hum É impossível comer um pedacinho só Não tem que comer todo Tchau